Meloda cheirosa Alô galera aí do Tamanduá Valeu meu parceiro, tranquilo Alô meu parceiro Alô meu parceiro, tranquilo Alô meu parceiro Te juro na minha cara Que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Essa aqui vai especial aí pra galera do Tamanduá E a saudade que eu tô Tá minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse filme não pode acabar agora Essa gelada eu vou beber Em homenagem e a saudade que eu tô Tá minha cheirosa Te juro na minha cara Que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem e a saudade que eu tô Tá minha cheirosa Alô galera da Santa Maria Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estarei e eu deixei pra você Alô zói pra minha amiga Janiana Divulgações E o meu dedo mostra E ela me enxerga Sentem no baile Na fronha ainda tem O cheiro de shampoo É Janiana Divulgações A gente sempre divulgando Quando tá no Império do Som Essa gelada eu vou beber Essa gelada eu vou beber Em homenagem e a saudade que eu tô Te juro na minha cara Que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem e a saudade que eu tô Tá minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse filme não pode acabar agora Essa gelada eu vou beber Em homenagem e a saudade que eu tô Tá minha cheirosa Te juro na minha cara Que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem e a saudade que eu tô Tá minha cheirosa Alô zói pra galera da Cacuia Alô galera da Mangueira Ela não voltar pra mim Esse filme não pode acabar agora Tchau